Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. O bioma do butiazal de Tapes, qual a importância dele e quantas espécies há estimadas naquela região? Em Tapes? Em Tapes. Bom, no Rio Grande do Sul tem 8 espécies de butiazal. São 20 espécies no mundo e em Tapes é uma espécie. Uma espécie. É uma espécie que é a butialdorata. E Tapes é o local que tem uma grande importância para a conservação desse butiazal, porque no Brasil é onde existem os butiazais mais bem preservados. São os últimos butiazais com uma boa qualidade de preservação. O butiaz chegou a entrar em extinção? Sim, as espécies de butiaz que existem no Rio Grande do Sul são todas ameaçadas de extinção. Por isso que Tapes tem uma importância tão grande pela quantidade de butiazais que ainda existem aqui. Os investimentos da Embrapa na área do butiazal é justamente por essa conservação? E qual a importância para o município e por que as pessoas de Tapes devem principalmente conservar essa área? A Embrapa vem atuando aqui em Tapes em projetos que envolvem algumas fazendas e também a produção de artesanato e alimentos e bebidas já faz alguns anos. Nós procuramos avançar no conhecimento científico relacionado às plantas e animais da fauna nativa que vivem nos butiazais. Procuramos aumentar o conhecimento científico relacionado ao butiar e aqui em Tapes nós temos uma área onde nós desenvolvemos pesquisa para conhecer um pouco mais sobre o butiar. E esse conhecimento tem auxiliado tanto a comunidade científica como várias pessoas que usam o butiar e também as pessoas que trabalham com políticas públicas relacionadas ao uso de plantas nativas. E aí E aí